Música Quando falamos dos avós, é difícil não lembrar de um conselho cheio de sabedoria, de uma tarde gostosa, cheia de histórias, ou daqueles doces que podíamos comer antes das refeições. Aos 75 anos de idade, Maria do Perpétuo reflete na memória a vida sofrida que teve para criar os filhos e netos. Eu tive esses 11 filhos, mas praticamente eu criei sozinha, trabalhando, me virando de todo jeito. Meu último trabalho, meu último não, penúltimo, fui agricultora, aí já está com uns 10 anos mais ou menos, né, que eu vim, porque minhas forças já estavam um pouco para trabalhar na agricultura, aí eu morava para lá sozinha, porque os meninos da cidade já não queriam ficar no interior comigo. E aí o risco de violência, aí eu resolvi vir para cá, e aqui eu fiquei. Em Manaus, trabalhar no distrito foi um dos apertos no coração de Maria, já que a distância e a preocupação dos filhos sempre tomava conta. Quando eu saía para o distrito para trabalhar, deixava eles todos pequenos, aí era a preocupação lá e a preocupação aqui, né, de adoecer alguém que ainda estava pequeno, aí, mas graças a Deus eu venci. Cananda Catão, neta da dona Bita, vê todos os momentos de convivência com a avó, uma marca profunda na vida dela. A minha avó sempre incentivou todos os netos a entrarem na escola, se dedicarem. Eu me formei com muito apoio da minha avó também, né, porque ela sempre foi muito presente. E ela me trouxe as melhores lembranças que eu podia ter. Ela tinha um sítio e no período de férias todo mundo ia para lá, passava, ficava. Quando houve um período da seca também fui lá, fiquei com a minha avó. Aí quando os tempos ficaram difíceis, né, devido a essa fatalidade, nós voltamos aqui para a cidade e continuamos a nossa vida, a nossa luta, porque nada nunca é fácil, mas a nossa avó, ela sempre esteve presente. E eu sou muito feliz em morar na mesma rua que ela, nunca pensei em deixar a minha avó, né. E a avó é o alicerce, os avós são o alicerce, né. Quando os avós se vão, a família, ela vai se separando. A felicidade de poder criar seus netos e bisnetos reflete para ela, principalmente na saúde, algo que poucos idosos na sua idade podem ter. Muito bom ter netos e bisnetos, é coisa feliz de quem chega até onde eu cheguei, conhecendo netos e bisnetos, porque a gente gosta muito dos filhos, mas quando chegam os netos, chegam os bisnetos, aí aquilo assim vai multiplicando. O sentimento é maior. É maior, a gente já não quer que a filha bata. Quando é os netos, a gente já fica com pena, não quer que bata. Eu ainda fui afrontosa e perguntei da dona Bita se ela sabe de cor o nome de cada um dos filhos e netos. E olha, ela deu um show de memória falando todos os nomes. Vou falar primeiro os filhos, né. É, os filhos que são 11. 11, Célulo, Clésio, João, Silvana, Marisa, Viviane, Fernanda, Vânia, Luana, Arthur e Eduardo. E os netos agora, que são 25? Agora os netos. Cananda, Carola, João, Murilo, Danilo, Mirela, Tia Dayane, Mila, Monique, Charles, que esse daí é o único que é falecido, Charles, Rodrigo, Carlinha, Priscila, Nayara, a Carinha, Matos, Maísa e o Maís de Arquivo, Mariana e Santana. Ela me ensinou muitas coisas, inclusive ser a mulher independente, forte, né, que hoje em dia eu sou graças a ela, né. Passei boa parte da minha infância aos cuidados dela, né. Tenho as melhores lembranças do melhor lugar do mundo que foi num sítio, né. Toda criança deveria, sim, passar por essa experiência, né, de ouvir as histórias que a avó pode contar, né. É sempre bom lembrar que a velhice faz parte da vida e um dia todos nós vamos envelhecer. Avós devem ser tratados com carinho, atenção e companhia da família para aumentar a autoestima, trazer felicidade, ajudando a se sentir melhor. Aproveite seus avós, porque cada momento, cada segundo, cada hora, cada dia é muito único. Aproveitar a oportunidade que Deus ainda tem, né, de ter o seu avô ou sua avó aqui conosco, né. Aproveitar cada momento, cada segundo e os aprendizados que eles nos proporcionam, né, que a gente leva para a vida inteira. Música 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 Música